E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho. No vídeo de hoje vou orientar vocês qual versão do Carlin Kit estar comprando. 4.0 ou 5.0? Acompanhe! Então galera, no vídeo de hoje vou tentar ser bem objetivo e orientar vocês qual versão do Carlin Kit você deve comprar baseado no seu sistema. Ou se deve estar comprando a versão 4.0 ou se deve estar comprando a versão 5.0. Então galera, vamos iniciar o teste. Primeiro teste galera, se sua multimídia não tiver a funcionalidade Apple CarPlay nem Android Auto não funciona nenhum dos dois aparelhos. Segundo teste galera, se sua multimídia tiver a funcionalidade Apple CarPlay você pode estar adquirindo Carlin Kit 4.0 e estar conectando no protocolo CarPlay os telefones com sistema Android ou iPhone. Terceiro teste galera, se sua multimídia tiver a funcionalidade Apple CarPlay você pode estar adquirindo o Carlin Kit 5.0 e estar conectando seu telefone iPhone com o protocolo CarPlay. Beleza galera, tentei ser bem objetivo aqui para tentar orientar vocês a fazer a compra certa. Vou deixar na descrição do vídeo o cupom de desconto FABENHIC3, tudo junto, tudo maiúsculo, bem como o link para a compra dos dois dispositivos Carlin Kit 4.0 e Carlin Kit 5.0. Espero que tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima.